Música De volta com o Bom Demais que hoje está extremamente radical com uma hora só dedicado a esporte, atividade física Claro né, porque a gente vive a geração saúde de todo mundo, vive o tempo inteiro se movimentando em busca da excelente forma física E claro, de mais saúde para o seu corpo Agora que ao meu lado estou recebendo o Irã Felinto, que é advogado, triatleta e também presidente da Federação Piauiense de Triatlo E vem com essa história com o esporte de uns dois anos para cá, não é isso Irã? Boa tarde, bem-vindo ao Bom Demais Isso, boa tarde A gente sempre praticou esporte, sempre nadou, jogou futebol e tudo Quando foi há dois anos atrás, a gente voltou a nadar e através de uma assessoria esportiva, ele incentivou a gente a praticar o triatlo Porque a gente pode dizer inclusive que o triatlo é uma coisa bem nova aqui em Teresina, né? É um movimento que vem acontecendo, como você disse, de uns dois anos para cá, né? E que a galera está vindo com gosto mesmo já para participar de todas as provas, estão organizando também muitas provas Enfim, difundindo esporte aqui no Piauí, né? Tudo começou com uma iniciativa sua com um grupo de amigos, pelo que eu estou sabendo E aí, como é que foi na hora de profissionalizar tudo? Isso, tinha um amigo nosso chamado Lomasa, que ele começou a fazer algumas provas de triatlo E aí, eu e mais um grupo de amigos sentimos uma necessidade de profissionalizar mais o esporte E com isso, é fundarmos a Federação Piauí E aí, a partir daí, a gente desenvolveu várias ações E de um ano e pouco para cá, a gente tem notado um crescimento muito grande do triatlo em todo o estado O triatlo, ele tem várias modalidades O triatlo é qualquer esporte que envolve mais de uma modalidade Então, a gente tem, dentro do triatlo, nós temos o Duatron, que é bicicleta e corrida Nós temos o Aquatron, que é natação e corrida E o triatlo tem outros tipos de modalidade ainda, como o Cross, que envolve bicicleta e mountain bike Entendeu? Mas a gente, aqui em Teresina, o que a gente tem feito? Esse ano tivemos três etapas do Duatron Que é um esporte que tem tido uma aceitação muito grande Principalmente com o público feminino e as crianças Então, a gente tem procurado formas de incentivar o crescimento desse esporte em Teresina Em todo o Piauí Aí, também, com a criação da Federação, possibilitou-se várias outras coisas, né? Você estava me falando que vocês já trouxeram cursos, palestras Vem fazendo um movimento mesmo nessa cena Isso, assim que a gente fundou a Federação A gente finalizou toda a parte burocrática A gente trouxe o primeiro curso de Teco e Arco de Triatlo do Estado de Piauí Um curso que foi ministrado por uma das maiores figuras do triatlo brasileiro, o Marco Laporta Ele ministrou esse curso, a gente fez lá na Federal Uma parceria com a Universidade e outros parceiros E aí, a partir daí, nós realizamos várias ações Fizemos campanha de filiação Hoje em dia, nós temos por volta de quase 100 atletas federados Ou seja, quase 100 atletas que realmente apoiam o triatlo piauiense E também tivemos, em abril desse ano, a homologação definitiva da Federação Numa assembleia da Confederação Brasileira E hoje em dia, apesar de pouco tempo, finalmente o triatlo do Piauí está no mapa Então a gente já tem uma boa visão de tudo que a gente precisa fazer para poder crescer o esporte E nesse pouco tempo já vamos levar a primeira delegação brasileira para a Copa Brasil de sprint triatlo Agora em outubro, então é a primeira competição que vai vários representantes do Piauí Para poder participar de uma prova a nível nacional Qual é a prova? É a Copa Brasil de sprint triatlo Olha só, então primeira prova, né? Que nós teremos atletas daqui Em maior número Com o Peixinho, levando o nome do nosso estado, né? Que bacana Agora eu quero saber como é que você se divide com isso, né? Porque o Irã é advogado Também faz o triatlo Tem a vida dele social com os amigos E aí, menina, onde é que tu acha um tempinho para isso tudo? A gente encara como hobby, né? O triatlo, a gente como atleta amador A gente segue planilha Mas a gente vive muito essa paixão do esporte, né? Mas se você se organizar Se você se dedicar realmente Dá tempo você trabalhar Dá tempo namorar Dá tempo viajar Curte uma balada, entendeu? Tem idade? Ou qualquer pessoa pode praticar? Como é que é? A gente aqui em Teresina A gente faz o duatlo E a gente lançou uma categoria kids, né? Até como uma forma do pai levar o filho Para poder participar Então, hoje em dia, a gente tem famílias que participam O marido, a esposa E o filho de uma prova de triatlo, né? Então, a categoria que a gente faz é o duatlo kids De 7 a 13 anos Então, a partir de 7 anos Você pode ser um triatleta aí Ei, que bacana É bom que dá para levar a família inteira Já, todo mundo, né? Agora vem, Cairão Vocês também estão se organizando Para que aconteça provas de outros lugares aqui Nosso estado? Isso Esse ano a gente teve 3 provas de duatlo E com toda essa repercussão de rede social E a gente tem uma fanpage, entendeu? Que tem muita visualização E aí, nas fotos dessas provas Nos vídeos que a gente faz Já despertou A curiosidade de muita gente Da Confederação Brasileira de Triatlo Então, eles Porque ali a Ponte Estalhada Aquela Raul Lopes É um cartão postal Então, um asfalto bom Tem aquela ciclovia A gente tem até que destacar A Prefeitura de Terezinha Como uma grande Grande apoiadora Do triatlo peonense Não só isso Não só do triatlo Mas como do esporte Porque você percebe hoje em dia Ciclovias E campanhas de incentivo ao esporte Então, é isso que é interessante A gente fica muito satisfeito com tudo isso A gente pode dizer que o ciclismo também está no auge Vivendo o seu auge no momento Muita gente aderindo às bikes também Quero saber se você conhece o BMX Street A gente acha muito interessante Que vem crescendo também Em Terezinha E a gente também acompanha A gente conheceu uma galera A galera que faz esse esporte Que pratica Que faz essas manobras bem radicais E você vai acompanhar com a gente agora Dá uma olhada Meu nome é Johnny Lennon Sou praticante do BMX Street e Dust Pratico já há 5 anos Street Pratico há 7 anos o Dust E sou o vice-presidente da associação de BMX do Piauí O BMX é um resumo de uma bike Que surgiu a base do motocross O pessoal não tinha condição de ter uma moto Pegava a bike e começava a fluir em obstáculos E esse aqui que é o street Ele veio relacionado à rua Que é outra modalidade Esse aqui é o street park As manobras vão fluindo Onde tem os obstáculos Como caixote Corrimão Escadaria Fulbox Quarta E a 45 Que é a ré O esporte toda a minha vida Está com muito tempo Eu morava em São Luís Estava na brincadeira Mas o pessoal Eu vi uma rampa Sempre gostei da adrenalina Eu vi uma rampa E vi um pessoal pulando Aí eu olhei aqui dali Vou querer isso aqui Aí foi engraçado Cheguei, comprei uma bike Fui lá Na hora que não tinha ninguém Estava com vergonha Com medo Nunca tinha praticado E fui tentar dar um pulo No primeiro pulo que eu dei Eu caí Foi o que ia aqui dali Para mim foi a melhor sensação Que eu tinha na vida até hoje Desde esse dia Eu ando de bike E entro na minha vida E não consigo largar E não vou largar A minha evolução Eu vi um pouco atrasada Aqui em Teresina Por conta das pistas Não tinha pista Hoje eu já estou com 31 anos Não tinha bike boa Não tinha local para treino Hoje em dia não Hoje a evolução já está melhor Tem bike boa As peças vêm de fora Está tendo pista Como tem na Putscabana Tem na Lagoa do Norte Tem a pista lá no Diceu Que é da outra modalidade E com isso A evolução está melhorando E estamos indo aí Representando muito bem Nosso estado de fora Em Fortaleza Eu fiquei em quinto lugar Na profissional O pessoal lá anda muito Tem a estrutura melhor Do que a nossa As rampas são mais longe Mas estamos representando bem Em Natal Eu fiquei em segundo lugar Em Sobral Eu não competi Porque me machuquei Lá durante o treino Aí teve um campeonato Aqui em Teresina Domingo passado Eu fiquei em quinto lugar também E andei em outra bike Minha bike quebrou Teve o campeonato aqui Em Teresina Que eu fui campeão Teve o campeonato de Timão Que eu fui campeão Fiquei em segundo lugar Em São Luís Na categoria profissional E é isso aí O esporte da minha vida É praticamente tudo Eu larguei o emprego Para montar A minha própria marca Criar a minha marca Que é a de bike Só camisa com bike Tema só é bike Desenho só é de bike Se chama DR BMX Criei minha própria marca Opinei por isso Porque Para mim poder treinar mais Porque o BMX É tudo na minha vida E também com isso Eu tento apoiar Alguns dos meninos Eles vestem minha marca Eles divulgam a marca Da roupa Aí a gente paga Uma passagem para um Paga a inscrição para outro E assim como O apoio é escasso Aqui na nossa cidade Nosso estado Eu mesmo Consigo fazer isso aí Levando os pilotos Para fora E representando Nosso estado Onde a gente não tem apoio Apresentar aqui o Rubis Piloto revelação Aqui em Teresina Ele anda pela DR BMX É patrocinado pela DR BMX E está sendo revelação Aqui do BMX Teresina Foi campeão lá em Sobral Meu nome é Rubens De Oliveira Souza Júnior Tenho 19 anos Sou praticante De BMX E sou patrocinado Pela DR BMX É Fui campeão lá em Sobral Lá Vim trazendo Um troféu aí pra cá E representando O meu estado aqui O Piauí Foi desde a infância Foi quando Eu tinha um primo meu Que ele andava de bicicleta Certo? Aí ele ficava fazendo Aquelas manobras Eu ficava vendo Poxa Aquilo ele é radical Vou ver se eu Tento praticar isso também Só que naquela época Eu era pequeno Aí eu não tinha aquela força Pra andar naquela bike As bikes eram reforçadas Naquele tempo E era muito pesada Agora hoje em dia A bike ela é maneira Dá pra andar muito E fazer a manobra Do papo Entendeu? Entendeu? Praticamente todo esporte Ele é perigoso Agora o BMX Você tem que aprender Tipo assim É Do começo Você vai pegando Alguma manobrazinha básica Não vai pegando Aquela que é Tipo assim É Uma que é perigosa Entendeu? Tipo aquele mortal Girar o quadro A barra e spin Que é girando o guidom Aí tem que Conhecer primeiro a pista Entendeu? A gente não vai aprender Poxa Eu vou andar Bic nessa pista Aqui E vou logo fazer a manobra Não Você tem que conhecer A pista primeiro Pra você depois Desenvolver a sua manobra A questão do BMX Aqui tem poucos pilotos Pouco incentivo Entendeu? Aí é o seguinte As pistas que tem aqui Em Teresina São poucas As pistas que tem aqui São poucas E E algumas são mal feitas Entendeu? Algumas são mal feitas Não dá pra desenvolver muito A gente joga a manobra Com medo Aí fica meio perigoso Da gente se machucar Mas aí Os pessoal que me ensinaram Já tem experiência E vir me dando os toques Pra eu aprender com calma Aí pessoal Estamos aqui representando O BMX aqui No BMX Street Mostrando um pouquinho Nosso treino Das nossas manobras Da nossa evolução E quem quiser Convidar a gente Pra apresentações Exibições Colégios Cidade pequena Interior Estamos à disposição Entrar em contato 94 27 23 99 Falar com o Johnny Lennon Valeu Olha viu só Que bacana Mas no triatlo A bicicleta Vem de uma forma diferente Né Irã? É O triatlo Já é De muita velocidade De toda uma estratégia No ciclismo É Uma das partes mais A parte do ciclismo É a parte mais longa De uma prova de triatlo Então você tem que ter Um ciclismo muito forte Se você quiser Uma boa performance Olha aí Olha aí Que bacana DJ E você Quero saber Já fez algum Natação Corrida Bicicleta Eu pratico Vários esportes Tempos atrás Já pratiquei Karatê Eu gosto muito De luta Capoeira Natação Gosto também E como um bom brasileiro Eu adoro futebol Meu final de semana Sempre que eu tenho um tempo Mas DJ Bolinha com a galera Você fica só no gostar Ou vai pro praticar Não Eu vou pro praticar Eu também sou adebo Da malhação Adoro malhar Muito obrigada Pela sua participação Belo trabalho Que você vem fazendo Com inúmeras pessoas Aqui em Teresina Que vem aderindo Ao triatlo Quem tá em casa Quer participar E aí Como é que faz? Olha Quem quiser participar Quiser mais Uma notícia Você pode acompanhar Pelo Pelo Facebook Da federação www.facebook.com Barra Peptri E que você procure Uma boa assessoria esportiva Eu sempre falo isso Tem que ter uma Uma recomendação De um profissional De um profissional São três esportes Tem aquele risco de lesão Então com um bom Acompanhamento Você entra no triatlo E quando você veja Você já vai estar Terminando prova Então pra encerrar Completa a frase O triatlo na tua vida Hoje é? É essencial Ok Obrigada Irã Muito obrigada mesmo Contato no Facebook E no vídeo Pra você que se interessa Pra praticarem o triatlo Vim com gosto de gás Que a equipe tá preparada Pra receber você Enquanto isso Só na caixa DJ E no vídeo Esse som muito bacana Eu quero saber o que você está tocando agora Pitbull, Jennifer Lopez We are the one Gente, estou aproveitando esse som gostoso Eu quero falar para vocês de casa da Iuf A Iuf que é lógico, está sempre me vestindo Aqui no Bom Demais Em todas as matérias, em todos os programas Claro, eu só uso Iuf que é a moda com atitude Vamos dar uma conferida então no meu look de hoje Dá uma olhada Ai que tudo essa roupa de hoje Gente, eu mega amei Olha só essa sainha preta Super leve E veste super bem, tá Olha só que linda E a blusa, um arraso O xadrez e a cor tão tudo Então já sabe Que na Iuf é o lugar certo Para você arrasar no fim de semana Passa lá Que tem novidade na loja E não importa seu estilo Eu tenho certeza Que na Iuf você vai encontrar um look Que é a sua cara Lembrando que lá O atendimento é diferenciado Corre na loja E aproveita também Para conhecer a coleção Dessa semana As facilidades de pagamento São incríveis Teresina Shopping E Praça do Caribe No Shopping Riverside E UF A moda com atitude Eu uso Indico E aprovo a marca Motivação Sonhos Sonhos Que a gente tem um sonho muito grande De virar profissional Andar de skate aí Pra gente ser uma coisa mais na frente Olha gente Há duas semanas atrás Eu estive aqui Nas Lagoas do Norte Em um campeonato de skate E aí Eu fiquei sabendo Que toda quarta e sexta Rola uma escolinha Comandada pelo Piva E gratuitamente Pra galera O Piva fez o convite A gente já aceitou E hoje estamos aqui Pra conferir Como tudo começou Olha o que rola Mais aqui na escolinha Beleza Então vocês estão cumprindo Com o que falaram Teve o evento Sábado Domingo retrasado E aí Eu cobrei de vocês E vocês estão aqui Então valeu 80% da categoria Mirim e iniciante São Fazem parte da escolinha de skate Que funciona Como você falou As quartas e sextas-feiras A partir das 17 horas É só chegar e participar Participar com vontade A gente vem aqui Depois mostrar a escolinha Tá bom? Estão devendo então Vou cobrar Pronto, beleza Valeu Eu agradeço As crianças agradecem também É assim Tudo começou Lá no bairro São Pedro Na quadra Que hoje funciona o MP3 Então começou lá Com muita carência Crianças descalças Eu fui coletando skates De um, de outro E aí Fomentou isso em mim E nas crianças Que estavam Querendo andar de skate Essa ideia De que o skate Não é só um passatempo E sim Pode ser um tripé Para ser um futuro profissional Um empresário do skate E assim vai Todos os planos De uma pessoa Que anda de skate É se tornar profissional É E Com isso ganhar, né Dinheiro Futuro Nosso futuro Dá para se profissionalizar E virar E ser muita coisa Nesse ramo Exatamente Inclusive Estamos vivendo hoje Num outro Patamar Hoje Hoje temos Altos níveis de skate Aqui no Intimon Nosso vizinho Temos aqui Na Lagoa do Norte Temos atletas Hoje que é professor de inglês Que proporciona também isso Temos empresário Do skate Que tem um O profissional que anda de skate O Thiago Costa É profissional do skate Eu sou pedagogo Educador social E trabalho também Como skate Como ferramenta transformadora também Muitos talentos Saindo daqui para fora Você vinha falando Que inclusive Até alguns Podem inclusive Se profissionalizar, né Exatamente É uma ideia Que gerou E que É uma semente Que foi plantada E que está dando muito certo Vários frutos bons Primeiro que foi Começou no bairro São Pedro Segundo veio Atravessou A Ponte Timon Já temos atletas aqui Amadores 1 Que é a última categoria Para se tornar profissional E estamos muito perto Para isso acontecer No Maranhão Não existe profissional Esquidista profissional E vai sair daqui Do nosso Do nosso Vizinho Timon É também Timon lá Existe também Uma escolinha lá A gente também O PIVA é nosso professor Também aí Professorzão aí Está com a gente Todo lugar aí Quando a gente precisa De lá de Timon Já pulou para cá A Lagoa do Norte Está dando certo Já teve campeonato O segundo campeonato que teve Ótimos resultados E crianças que Outrora ficavam vagando Hoje em dia Estão andando de skate Já participou de campeonato? Já Já participei de três Ganhou algum campeonato? Não Mas está tentando Sim Os pais É legal que os pais E suas mães Acompanham aqui eles Não só jogam eles aqui É, minha mãe apoia Eu andando Toda vez Ela viu na televisão Lá no Campeonato? De maio Foi no campeonato Olha Ela ficou feliz E tem uma novidade Já está funcionando Uma escolinha de skate Que é coordenada por mim Em Ueiras Lá em Ueiras Quatro horas daqui Já está rolando também Uma escolinha de skate lá Agora eu vejo também Que a relação sua Com essa meninada toda aqui Vai além do profissional Porque eu vi Que o carinho deles Por você é grande Eles já chegam te abraçando Cumprimentando Te respeitam pra caramba É isso aí Você me vê muito sorrindo Mas assim Eu cobro muito Eu cobro muito deles Eles veem isso Porque se eu cobro É porque eu acredito É o primeiro passo Ele sabe que eu acredito nele Então ele vai me dar o retorno O retorno é Com companheirismo É sendo Tentando ser um cara Pelo menos regular na escola Que é o projeto É skate escola Que não é de fachada Que eu cobro também Na sala de aula Um bom resultado lá Na família um bom resultado E aqui na pista É só o fruto Desses dois resultados Você vem toda semana É um aluno dedicado É todo dia eu vou É mesmo? Uhum E como é que são as aulas aqui? São boas São no obra boa É, ele ensina tudo Pra vocês Uhum Quando chegar aqui Sem saber nada Apenas com a vontade Aqui A questão da idade Da idade E do desenvolvimento No skate Não, aqui teve Minha criança Que chegou com 5 anos de idade Sem saber nada Sem saber nada E ele saiu daqui andando Até As senhoras Trazem seu filho Pra botar ele pra andar E ele se interessa Acaba que ele monta um long Um longuinho Um mini long E começa a andar de skate Aqui também Olha que bacana Dá pra família inteira Então participar Exatamente É assim A minha observação Que pra melhorar Que pra melhorar Esse espaço Que já é bom Só falta cobrir Né As nossas pistas De Teresina Sendo cobertas Vai melhorar E vai render Muitos atletas Futuramente Ah com certeza Então olha Fica a dica já Aqui do Pivo E do Bom Demais Pra quem está assistindo E puder fazer alguma coisa Né Pivo Exatamente Agradeço vocês Por estarem aqui Dando essa força Imensa Pra o meu trabalho Pra esses jovens Que acreditam Nesse trabalho E aí Fica o convite Pra próxima Ah com certeza A gente admira Esse tipo de trabalho Esse tipo de atitude Que nem você tem E faz Porque não basta Só ter a ideia Tem que ter a atitude Acreditar E fazer realmente Mas já que eu estou Na escolinha Desafio aí Desafio Desafio Já que eu estou aqui Você disse Não precisava de muita coisa Pra vir pra escolinha Né Só vir com o tênis Tá bem na escola Na escola já passei Já tem um tempinho Né Então Já vem com o tênis preparado Você vai me emprestar Um skate E aí Quero ver Pegar algumas dicas Né Vamos dar os primeiros passos Então Vamos lá Você vai me ensinar Direitinho aí Vou tomar uma menina Aqui pra pegar o skate dela Pra te passar Pronto Skate na mão Agora é a hora Agora eu quero ver O desafio Agora eu quero ver Depois eu quero que você me diga Se eu mandei bem Mais ou menos Ou muito mal Beleza Tá bom Vamos trocar então De instrumento Microfone comigo E skate aí contigo Skate aqui De uma Skatista local daqui Vamos lá Vamos ver como é que você se sai Então Primeiro passo é Botar o skate no chão Tá com o tênis adequado A roupa também tá adequada É Coloca o pé em cima Dos quatro parafusos Aí ó Isso Corpo um pouco pra frente Pra frente Pode empurrar agora o skate Contra o pé Corpo pra frente Vamos lá Mais uma tentativa Ajeita o pé Massa, massa, massa Valeu, valeu Bate aqui Valeu 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 Viva Viva Parabéns pelo seu trabalho Que você continue Com essa força de vontade Com esse espírito do bem Com essas atitudes Porque olha essa galera toda aí Que você tá formando, rapaz Galera tá feliz Energia donada aqui Energia bacana Meu parabéns então E a gente tá aqui Pra apoiar e incentivar esse trabalho Beleza Mais uma vez agradeço O programa Bom Demais E a vocês que estão aqui Prestigiando a gente Esses jovens Essas crianças que estão Acreditando também no trabalho Valeu Você está assistindo Bom Demais Oferecimento Fineskids Transformar momentos especiais Em eventos inesquecíveis E UF A moda com atitude Mimos Day Lembranças personalizadas E presentes especiais E linda acessórios De se apaixonar Fineskids Fineskids